E pequenos produtores de áreas irrigadas do semiárido que estão inadimplentes vão voltar a ter acesso ao crédito. A medida deve beneficiar quase 9 mil agricultores. Vamos saber mais detalhes com a repórter Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Boa noite, Renata. Com a medida, os agricultores vão ter novas oportunidades de investir nas plantações. A expectativa do governo é que eles tenham acesso a cerca de 400 milhões de reais em crédito e que ampliem a produção e a geração de empregos. Sobre isso, a gente conversa agora com o Pedro Mouzinho, do Ministério da Integração Nacional. Boa noite, diretor. Explica para a gente um pouco mais sobre essa autorização do Ministério. Quais são os objetivos? Boa noite, Carolina. O objetivo dessa política, desde o início do ano, com a aprovação da nova Política Nacional de Irrigação, pela presidenta Dilma, foi estabelecido novos instrumentos e novo modelo de gestão para os perímetros públicos. Nesse novo modelo de gestão, está incluído novas diretrizes para a cobrança das tarifas. Para que a transição desse modelo antigo para o modelo novo seja feita com maior tranquilidade, decidiu se retirar do cadastro, se os agricultores tiveram alguma dificuldade no passado, para que eles possam, no futuro, renegociar suas dívidas com maior tranquilidade e dentro de novos critérios. Quem vai se beneficiar com essa medida? São só pequenos agricultores? Veja bem, essa medida não discrimina o agricultor pelo suporte, mas é óbvio que a maioria absoluta dos irrigantes que serão beneficiados são pequenos agricultores familiares que tiveram dificuldades no pagamento devido à quebra de produção, queda do preço da produção, algumas pragas e até mesmo a seca, e por isso eles vão ser beneficiados com esse período de carência. A medida deve ampliar a produção, deve gerar emprego? Quais são as expectativas? O objetivo dessa medida principal é recuperar a condição de crédito desses produtores, porque sem ter acesso ao crédito eles não têm como produzir, não têm como gerar renda e nem emprego. Então a expectativa é que cerca de 400 mil reais sejam investidos nesses perímetros públicos que vão ser beneficiados, gerando pelo menos 30 mil empregos nesse período. Obrigada, diretor, pelas informações. Quem quiser mais informações sobre a medida pode acessar o site da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Rio São Francisco e Parnaíba.